Muito bom dia, bom dia pessoal, para você que está chegando agora e ainda não nos conhece. Meu nome é Isabela, eu sou a mamãe da família Bragança, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui embaixo, ative as notificações no sininho, compartilhe com todos os seus amigos e vem comigo! Se inscreva no canal, ative as notificações no sininho, ative as notificações no sininho. Se inscreva no canal, ative as notificações no sininho, ative as notificações no sininho, ative as notificações no sininho. Se inscreva no canal, ative as notificações no sininho. Se inscreva no canal, ative as notificações no sininho. Se inscreva no canal, ative as notificações no sininho. Se inscreva no canal, ative as notificações no sininho. Se inscreva no canal, ative as notificações no sininho. Se inscreva no canal, ative as notificações no sininho. Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau